É um pouco similar à religião, sabe? Uma coisa é você dizer e ser, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou membro dessa igreja, eu defendo isso, eu defendo o nosso time, eu defendo contra os ateus e contra quem não é da gente, eu estou nessa briga. Outra coisa muito diferente é você de fato colocar em prática os ensinamentos que esse homem Jesus de Nazaré deixou, concorda? São coisas muito diferentes. E uma coisa facilmente se confunde com a outra, e muita gente mal intencionada diz que está te tornando, você vai ser um verdadeiro seguidor desta religião. Estou usando o cristianismo de exemplo porque é uma religião majoritária aqui no Brasil. Tem muita gente que usa, que engana as pessoas. Ela se torna alguém que é um cristão que veste a camisa, que diz que é, que ofende, que fica profundamente ofendido quando alguém fala contra, vai para a guerra. Mas que não bota nada em prática e não está nem aí no fundo para o que de fato era ensinado ali na origem dessa religião. A filosofia tem algo similar. Dá para você ter a roupagem exterior dela sem fazer de forma alguma a atitude e a disposição básica que ela pede na sua vida. E você se considera agnóstico, não é isso? E como que foi esse processo para você? Houve alguma transição? Você sempre foi? Porque a gente está ligado que amanhã você vai para um debate, é isso mesmo? Estarei em um debate no canal do Inteligência Limitada. Amanhã aqui no caso da semana passada. E que vão ser três debatedores. Rolandinho. Rolandinho defendendo a posição do ateísmo. Rolandinho do Pipocana? Ele mesmo. Iago Martins, pastor, defendendo uma posição da existência de Deus. É sobre a existência de Deus o debate. E eu na posição agnóstica. Quer dizer o quê? Olha, realmente, eu acho que todas as religiões que a gente tem no mundo são, no fundo, criações humanas. Mas eu também não acho que dê para você afirmar com certeza que Deus não existe. Que não existe nada além dessa vida. O homem não tem como chegar nesse conhecimento. A gente não tem essas respostas, realmente. Não sei se jamais teremos. E vou estar defendendo, portanto, a posição agnóstica. Explica para quem não sabe. O que é ateu? Ateu é quem diz, Deus não existe. Isso vai ser ateu. Agnóstico é quem diz, olha, eu sinceramente não sei se Deus existe. Essa é a diferença. A espera de um milagre, né? Estamos na espera. Se acontecer, pode ser. Se acontecer, você vira. Estamos abertos. Agora, você perguntou se eu já tive transição na vida. Já. Eu fui criado ateu barra agnóstico, sem religião nenhuma. Eu, no fim da minha adolescência, me converti ao catolicismo. Eu fui um católico praticante. Fez primeira comunhão? 9 anos. Eu me batizei, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Eu fui por 9 anos. Ah, por 9 anos. Eu tinha, sei lá, 18. Ou talvez 19. Enfim. Mas eu, no fim da adolescência, me converti. Eu já fui obrigado a fazer primeira comunhão. Eu não tinha nem feito, não tinha nem sido batizado, não tinha nada. E depois deixei de ser. Foi, primeiro, um católico muito ortodoxo e praticante. Depois, um católico ainda muito praticante e segui por vários anos. Depois, um católico mais heterodoxo, com umas visões mais diferentes. E depois, deixei de ser. Depois, um católico não praticante. Depois, um católico... Não, mas daí não. Daí, para mim, quando eu deixei de praticar é quando eu deixei de ser também. Não tive muito um período de crença sembrar. Você não acha que o ateu, talvez até o agnóstico, ele só não teve a necessidade na vida ainda de pedir um milagre? Ou talvez tenha tido e não tenha acontecido milagre nenhum. E não tenha acontecido? É. Fala assim, ah, pô, sou ateu até, cara, a água bater na bunda e realmente eu precisar de algo fora do normal. Pode ser. Eu não descarto que eu vá no leito de morte me converter também. Vai que, né? Você fala assim, puta, preciso de um milagre, um câncer, ou a minha mãe, ou a minha esposa, sei lá. Com certeza, mas concordo que isso não prova nada, né? Se o seu desejo aconteceu, meu amigo, e quando os desejos não aconteceram, prova nada. Prova é uma palavra muito difícil de usar com uma coisa que é... Muito científica. É, que é muito científica. Ciência dos homens, né? Que se diz. Com certeza. É uma palavra muito difícil de se usar, mas quando você conversa com uma pessoa que ela, ela, você sabe assim, você percebe pela maneira que ela expressa, que ela tem consciência que existe. Não é nem que ela tem dúvida, ela tem consciência. Ela tem uma crença. Isso é uma crença. Sim, mas quando você conversa com essa pessoa, cara, essa pessoa, ela sente que existe e tem essa consciência porque ela sente. Ela sente. Não é porque ela tem uma prova. Ela tem uma experiência. Ela tem uma experiência, ela tem uma experiência, uma vivência. E a religião sempre tem isso. A religião nunca é uma crença na sua cabeça apenas. A religião inclui um modo de vida, práticas. Mas eu não falei religião. Eu falei a pessoa sentir Deus. Ela sente Deus. Isso, isso, isso. A experiência é parte de qualquer vida religiosa em todas as espiritualidades, sejam religiões ou não, digamos assim. Agora, é possível também, isso é interessante, até no catolicismo, isso é parte da crença católica. É possível você continuar sendo católico, mesmo em momentos da sua vida que você tenha zero desse sentimento. Inclusive, o catolicismo tem uma certa visão do que é a evolução espiritual de alguém. Você pode começar, você vai melhorando e você pode, quem sabe, ser um santo no sentido de que você está vivendo na graça de Deus e sendo uma pessoa muito virtuosa graças a Jesus e a Deus. Existe um momento na vida espiritual da pessoa, porque você se converte, você tem toda uma vivência, uma experiência, Deus conversa com Deus e aquilo faz parte da sua vida. Agora, conforme a pessoa evolui, ela passa por um momento que na teologia católica é chamada de noite escura da alma, que é o quê? O momento em que toda essa experiência, ela cai para zero. e a pessoa sente como se ela estivesse absolutamente abandonada e vazia. E mesmo assim, persevera na sua crença, no seu comprometimento ou não e depois também supera isso, chega em outros... Mas enfim, a experiência em si, ela é parte da vida religiosa, a vivência, a experiência é parte da vida religiosa, mas ela, pelo menos certas religiões ou certas espiritualidades também vêem ela como um componente, mas ela nem sempre precisa estar presente. E eu vou tocar nesse ponto que você trouxe também. Ah, será que a pessoa não teve um desejo e uma necessidade realizada? Com certeza, pode ter tido agora a fé verdadeira, pelo que prega a religião. Lembre que eu não tenho fé. Pelo que prega a religião, a fé verdadeira, ela é fé verdadeira mesmo, quando o desejo não é realizado. Não é porque Deus me salvou minha mãe, é porque eu sou fiel a Deus quando ele tirou a vida do meu filho, sabendo disso. É a história de Jó na Bíblia, Jó perde absolutamente tudo. Então, claro, muita gente é levada à fé como buscando a satisfação, esses desejos e necessidades e coisas importantes na vida, sim. Mas a fé no duro mesmo, ela teria que, não sei, está além disso, concorda? Ela teria que ser a fé que, mesmo se tudo isso for tirado, ela permanece. Você não vê que as classes mais baixas são elas que têm a fé maior? É verdade, é verdade. Você não vê na periferia o tanto de igreja que tem? Tem muita fé, é verdade. Embora tenha também uma abertura maior, muitas vezes, para fés menos ortodoxas. A combinação de religiosidades ou agir de maneira totalmente contrária à religião. Olha uma luta da igreja num país como o Brasil, por exemplo, é fazer as pessoas se casarem. Porque o povão, muitas vezes, não está casando coisa não. Tem um marido, separa, vai para o outro, não sei, é a confusão total. Então, mas sem dúvida, quando você vive com necessidades constantes, como é que você tem a estrutura interna, espiritual, para aguentar uma vida de tanto sofrimento e tanta miséria e tanta amargura? Você precisa ter uma crença. Você precisa ter algo que te dê um sentido, que te dê uma confiança, que te dê algo que você se segure. A fé é que, sem sombra de dúvida, a religião oferece isso para muita gente. E, na verdade, eu não sou nem um pouco contra a religião. Eu acho a religião ótima, dependendo do tipo de crença. Quando a religião diz, não, mas gay tem que ser escorraçado de fora. Daí eu, desculpa, daí eu sou radicalmente contra. Mas quando está dando uma esperança, está dando um sentido na vida, está dando uma coisa que a pessoa se segure, uma coesão social também, um senso de comunidade, são coisas importantíssimas. A religião é parte da vida humana. Agora, você concorda que essa religião, no Brasil, pode ser ou o catolicismo, ou as igrejas evangélicas, ou o espiritismo, ou sei lá, o que religião for. Na Índia, mas é o hinduísmo. Sim. E aí, você acha que o hinduísmo é pior? Não, porque eles estão indo para o inferno mesmo. Aquele povo ali não acredita em Jesus, abre para o inferno. Não, desculpa. Isso eu realmente não acredito. É, o grande problema é você acreditar só na sua, e tudo que não for a sua, você simplesmente... É, vai para o inferno. Eu tenho amigos evangélicos que são assim, Paulo. Exato. O que é legal é o... É, é só o nosso, muito exclusivista. Então, uma coisa a gente fala, esse papel social e individual e psicológico da religião, ela tem um papel para muita gente. Outras pessoas, eu nesse momento da minha vida, pelo menos, esse papel não existe. Mas tem gente que mesmo nessa situação que eu estou, poderia ter fé também. Porque ela realmente acredita naquilo. O que eu digo é o seguinte, a religião tem um papel social importante. Ela tem um papel psicológico importante para muita gente. Isso não faz dela verdadeira. Sim. Porque eu concordo, ou o cristianismo é verdadeiro, ou o hinduísmo é verdadeiro, ou, sei lá, o islã é verdadeiro. Eu não consigo acreditar em nenhum. Se um é verdadeiro, é, exato. É, afundo assim, você falar assim, pô, concordo 100% com o catolicismo. Pô, tem muita coisa questionável. Cara, a questão de religiosidade, eu sou super a favor. Acho super bacana você defender, acreditar em alguma coisa. Agora, quando você, só o que você acredita que é o que vale e todas as outras não prestam, aí que é complicado. É que mora o diabo, né? Aí eu... Eu falo para esse meu amigo evangélico que toda vez tenta me converter. Cara, eu preciso mesmo estar na sua religião para que a gente converse, para a gente... Porque toda vez ele quer, pô, vem para a minha igreja. Porque na crença dele, não sei se ele te fala isso todo dia, mas se você não se converter, você vai para um lugarzinho bem quente depois dessa passagem aqui, né? Cara, sempre que a gente volta a falar, ele fala isso. Cara, você precisa vir na igreja, você precisa vir conhecer o pastor, não sei o quê. Eu falo, cara, sei lá, não é isso que eu boto fé. Sim. É, pois é, eu também. E por isso que... E o que me preocupa mais é, com relação à religião, eu reconheço esse valor, eu defendo isso. Eu acho que isso é um valor para a sociedade. Agora, para eu acreditar em algo, eu preciso achar que aquilo é verdade. Verdade como eu já achei, assim, isso aqui é a verdade. E eu, sinceramente, não vejo motivos para acreditar nisso, então... É porque você tem que enxergar, no caso, a verdade em líderes ou em religiões, líderes pessoas ou em religiões, ou na verdade, a verdade, ela está no ensinamento e na prática. E no que é não material, sabe? Exato. Tem essa questão. É uma boa categorização. Tem várias coisas que eu acho que as pessoas acabam confundindo. Religião, a pessoa que é o líder. Com certeza. A instituição, no catolicismo foi a religião que eu tive, quanto não vira, muitas vezes, uma defesa de uma instituição total. E não na crença, realmente, naquela mensagem que ela supostamente preserva e ensina. Então, as coisas se invertem em muita facilidade. Às vezes você fala, opa, não é que eu estou defendendo aquilo que eu acredito, eu estou defendendo as ações dessa pessoa, desse padre, desse santo, do papa, porque é essa instituição, eu tenho que defender ela. E no final, as pessoas param de ver que, por exemplo, o amor está em tudo. Está em todas as religiões. É uma coisa unânime. É uma coisa da qual ela se materializa em outras coisas, como seres humanos. O amor materializado. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa abstrata. Não é uma coisa... Ele se dá de muitas maneiras. Sem dúvida. Toda religião, acho que tem essa capacidade. Todas as grandes religiões não são grandes e não duraram milênios à toa. Elas têm algum valor e elas têm alguma coisa que foi importante ali nelas. Embora também possam conter o mal. E eu não sou daquele que diz, ah, então a verdadeira... Por exemplo, um muçulmano explode, faz um atentado terrorista. Ah, não, mas isso aí não é a verdadeira crença deles. Isso é uma perversão. Olha, por que só o bom é o verdadeiro? Ou um cristão faz algo horrível e... Ah, então ele perverteu. Será que só o bom é o verdadeiro e quando faz o ruim é porque fugiu da verdadeira religião? Não sei. A religião pode ser para o bem e pode ir para o mal também. A religião pode ser para o mal. A religião pode ser para o mal também. A religião pode ser para o mal também.